Esse cara pode ser mais imbecil do que parece. O Globo chamou ontem de ultraliberal, como a Folha chama, e depois, à noite, o Globo passou a chamar de ultradireitista. Interessante que eles mudaram, que é um cara que tem tratamento na imprensa mundial como um cara da extrema direita. Só no Brasil que ele é ultraliberal. Essa coisa da idiotia dele, ela fica exposta, fica provada no caso da relação com o Brasil, entre outros tantos. Um cara que depende de parcerias com urgência agora para tentar sair dos focos que a Argentina está, isso é uma questão tática, não é uma questão estratégica, é uma questão tática. Ele recebe e convida e recebe em Buenos Aires um cara que pode ser preso a qualquer momento. Qual é a contribuição que o Bolsonaro pode dar para o Milley na situação que ele está enfrentando? Como sair da tática? Então, ele pensa em alguma coisa estratégica, que é a afirmação dessa extrema direita. Ele tenta fortalecer o Bolsonaro que vai à Argentina para se mostrar o mundo como alguém que se expõe como estadista, que ele não é. E o que ele ganha com isso? O que o Milley ganha com a presença dessa caravana de 40 brasileiros da extrema direita em Buenos Aires? Não ganha nada. Não ganha nada. Pode até ter algum sentido na presença dos caras do Congresso, que são os caras que estão boicotando o governo do Lula. Mas o resto não tem expressão nenhuma. O governador de Santa Catarina, o governador de São Paulo... Mas esses caras não vão resolver o problema da Argentina. Quem vai ajudar a resolver o problema da Argentina vai ser o Brasil. E ele chama para essa festa, o primeiro convidado, o Bolsonaro. É um dos primeiros caras com quem ele mantém contato. Isso aí tem provas, né? Que é aquela conversa do Bolsonaro pelo telefone, pela internet, com o Milley. Ele já decidiu que os ministérios da Educação, Trabalho, Cultura e Meio Ambiente não existem mais. Então, ele vai governar sem esses ministérios. Que vai ser uma experiência única no mundo, me parece. Eu não sei se existe em algum outro lugar um governo, uma estrutura de poder que possa dar conta de tantas áreas sem ter ministérios, por exemplo, na área do meio ambiente, na área da educação. Não sei se existe esse exemplo. E o pacote que ele anunciou agora de manhã, que está começando a vazar, é uma coisa bem básica. Não sei se chegasse a ver. Está em manchete no Clarim, no Nacion, no Página 12. É, bueno, é quarto de gastos. Revisão de contratos, de todos os contratos do governo. Certamente, ele vai querer aí fuçar em contratos do Fernandes para denunciar irregularidades. Nós temos que nos preparar agora para denúncias de coisas que ele acha ilegal ou irregular no governo do Fernandes. E esses contratos, essa estratégia de revisar contratos, certamente passa por isso. inventário de patrimônio do governo e de servidores. Ele quer saber onde estão os servidores e o que eles fazem. E aí vem caça às bruxas, Guilherme, com certeza. A Argentina pode se preparar para uma devassa na estrutura de quadros de funcionários do governo, do setor público, com perseguição, com certeza, agenda esquerda. E a outra decisão, cobrança de trabalho presencial, que é uma coisa que é a grande controvérsia do mundo hoje. Tu que é jovem, tu sabe, tem um monte de gente que não quer mais. Mas ele quer que os servidores públicos apareçam para trabalhar. Também aí, com certeza, tem uma tentativa de identificação de quem é da esquerda, quem é peronista, quem é cristianerista. Tchau, 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 tchau.